Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Esse final de semana rolou a Comic Con de San Diego, então, obviamente, que nós tivemos vários, mas vários, spoilers da segunda temporada de Legacies e eu vim contar aqui pra vocês hoje. Infelizmente, ainda não saiu o trailer, mas assim que sair, eu juro que eu venho aqui falar pra vocês também. Fiquem de olho que os vídeos de Legacies sempre saem na segunda-feira ou, quem sabe, outro dia na semana aí. Claro que depois que eu postar esse vídeo, podem surgir novas informações, então fiquem de olho também nas minhas redes sociais, tá bom? Porque, oficialmente, hoje é o dia que começam as gravações de Legacies. Primeiro de tudo, algo que todo mundo tá querendo aí pra essa segunda temporada, sem dúvida nenhuma, é a participação da Caroline, né? E aí, eu tinha plena certeza que nessa Comic Con ela seria confirmada, porque ela era mediadora do painel de Legacies. Mas não rolou nenhuma confirmação. Porém, eu tenho quase certeza que sim, ela vai aparecer, gente. Eu acho que tá muito óbvio, porque se ela não fosse aparecer, a atriz ia simplesmente responder não. Porque, basicamente, todos os entrevistadores, todo mundo, os fãs, tava todo mundo perguntando se ela ia aparecer. E a resposta, tanto dela quanto da Julie, sempre era algo do tipo Ai, você tem que assistir pra ver, ah, fique de olho, sabe? A Julie Plec também jogou um migué falando que ela adoraria ver a Caroline e que ia gostar muito de ver uma reunião de família nessa segunda temporada. E aí, ela falou que isso poderia acontecer em breve. Então, amigos, eu acho que eles estão aí com essa carta na manga pra liberar o trailer da segunda temporada, em que, possivelmente, veremos a Caroline. E, pelo menos, eu estou aí com essa esperança. Porém, eu tenho novas informações referentes ao Kai Parker, porque, até então, eu acho que tava na cabeça de todo mundo. Todo mundo tava naquela esperança. É por causa do ascendente que as gêmeas encontraram no final da temporada. Mas, agora, a gente sabe que só depende, realmente, do ator. Porque todo mundo, mas todo mundo, falou que quer ver o Kai na segunda temporada. Inclusive, gente, olha que reação maravilhosa da Kay Lee, que faz a Josie, quando a entrevistadora perguntou sobre o Kai Parker. E também temos outra entrevista com a senhora Julie Plec, que, ao ser questionada, qual personagem ela gostaria de ver na segunda temporada. E ela nem pensou duas vezes ao falar Kai Parker. Inclusive, ela até brincou falando pro Chris Wood ficar atento, porque ela estaria indo atrás dele. Então, amigos, tudo, tudo, tudo depende agora do Chris. Vamos torcer. E como já era de se esperar, essa segunda temporada, ela vai focar muito na fusão das nossas gêmeas. Então, obviamente, com tudo isso, a dinâmica entre as duas vai mudar bastante. Até mesmo, né, no final da primeira temporada, a gente já viu que as coisas estavam mudando quando elas começaram a tretar ali. E a gente vê que a Josie acorda pra vida e ela começa a ter mais opinião nas coisas. E a gente vai ver isso sendo mais explorado na segunda temporada. E eu fiquei muito feliz com isso, porque era uma das coisas que mais me irritavam na Josie, porque ela era muito codependente e ela sempre acusava os outros e se fazia de vítima o tempo inteiro. Então, nessa temporada, a gente vai ver a Josie se impondo mais, ela tendo opinião. Até a atriz, ela brincou falando que ela leu o roteiro e ela falou Nossa, a Josie vai falar isso? Nossa, a Josie tem mais fala? Nossa, gostei! Então, eu tô louca pra ver essa evolução da Josie. E enquanto a Lizzie vai viajar lá pra Europa junto com a Caroline, a Josie vai ficar na escola e ela vai se mergulhar cada vez mais na história da fusão. A Lizzie, é claro que ela vai ficar preocupada, mas ao mesmo tempo, ela não vai ficar tão louca quanto a Josie. Em alguns momentos, a Josie vai ficar pra ela, tipo, querida, vamos falar da fusão. E a Lizzie ficar pra ela, tipo, querida, sai pra lá, vai pra lá. E com tudo isso, nós teremos uma aproximação entre a Josie e o Alaric, que eu também fico muito contente. Porque ali na primeira temporada, a gente vê o quanto a Lizzie sempre precisou bastante do Alaric, e aí ele acaba dando mais atenção pra Lizzie e pra Hope também. E a Josie, como ela não dava muita opinião dela, ela acabava ficando de lado. Até porque o Alaric, ele achava que tava tudo bem com ela, né? E porque ela sempre se mostrou mais forte e tal, então a dinâmica entre os dois vai mudar bastante. Então a gente pode esperar aí bastante cenas da Josie com o Alaric. Em relação a Penelope, aparentemente ela não estará na segunda temporada mesmo, o que é uma pena pra mim. A Julie Plec, ela disse que sabe o quanto as pessoas xipam a Josie e a Penelope. Ela fala da Penelope com carinho, porém, ela se justificou. E ela disse que nessa segunda temporada, ela quer trabalhar bastante na sexualidade da Josie. E ela acredita que a Penelope estando presente na série, ela não ia conseguir fazer isso, entendeu? E a Josie ia ficar meio que presa ali a Penelope. E a Julie não ia conseguir fazer aquilo que ela quer fazer. Tanto que no começo, parece que a Josie, ela não vai estar ligando pra relacionamento. Porque ela vai estar muito focada aí na fusão. Porém, a gente já sabe que sim, ela vai ter um interesse amoroso e será um homem. Enquanto a Lizzie, a gente já sabe que ela vai estar viajando com a Caroline. Mas a personagem também, ela já teve uma evolução ali no final da primeira temporada. E a gente vai ver mais disso. Inclusive, nessa segunda temporada, eles vão explorar a saúde mental da Lizzie. Ela vai estar em uma vibe completamente diferente. E dizem até que ela e a Josie estarão assim na mesma página. Elas estarão bem parecidas, né? Porque a Josie era boazinha, a Lizzie era ruim. E agora as duas estão no mesmo patamar. E as duas vão se unir e vão aprender cada vez mais sobre o seu tio Kai. Então a gente já sabe que mesmo se o Chris não aparecer, o Kai será citado nessa segunda temporada sim. E aí a Julie disse que as duas vão ficar pressionando a Lauric pra ele falar mais do Kai, pra ele falar o que aconteceu. Porém, o Lauric, ele não quer. Ele fica, tipo, pelo amor de Deus, o Kai não, aquele demônio não, sabe? Porque ele sabe que se o Kai se soltar do mundo prisão, vai dar merda. Só que com tudo isso, a Lizzie, ela vai conhecer mais sobre o passado do Kai e tal. E ela vai ver uma grande semelhança entre ela e o seu tio. E isso vai afetar muito a personagem. Então eu acho que isso também aí é uma peça-chave do assunto saúde mental da Lizzie. Então com essas coisinhas eu acho que ela vai mudando cada vez mais. Porque imagina o choque dela ao perceber que ela tem algumas semelhanças com o seu tio, que é doido, né? E referente ao romance, a Julie disse que nessa temporada nós teremos ainda mais. Novos casais serão explorados. A Daniele, que faz a Hope, ela disse que vão aparecer alguns casais que a gente não imagina. E aí eu já tô chocada. Porque quando fala, tipo, um casal que você não imagina, eu fico, sei lá, tipo, MG e Hope. É um casal que ninguém imagina, né? Mas Deus me livre, né? Porque a Hope é do Landon e o MG eu ainda shippo ele com a Lizzie, né? Eu sei que a maioria não, mas eu shippo muito. Mas a Julie também disse que nós teríamos términos inesperados. E aí eu fico pensando, quem ia terminar? Só tem a Hope e o Landon pra terminar. Tipo, quem terminou a temporada ali namorando ou qualquer coisa do tipo? Hope e Landon. E aí já dói o meu coração. Porque a gente já tem a informação de que o Landon, ele estará lidando com a vida. Sem o Rafael e sem a Hope. E aí a Hope, quando ela sai de Malivore, ela vai encontrar o Landon com outra menina. E isso vai afetar muito ela. Porque ela já vai estar afetada com tudo que aconteceu em Malivore. Com tudo que aconteceu com ela. E aí quando ela volta, ela encontra o Landon com outra menina. Assim, ó, eu nem assisti a cena e já partiu o meu coração. Então aparentemente aí nessa segunda temporada, o Landon terá uma nova namorada. Que não é a Hope. E sim, nós já sabemos que a Lizzie, ela terá um novo interesse amoroso. E será o Sebastian, né? Que é um dos personagens que eu tô mais aflita aí pra essa temporada. Eu acho que ele vai dar o que falar. E adivinha? O ator já foi confirmado. O Sebastian será interpretado pelo ator Thomas Doherty. Que ele é muito conhecido nos filmes descendentes. E aí eu fico, nossa, a Julie gosta de trazer os atores da Disney, né? Porque se você não sabe, o Roman, ele também fez descendentes. E aí eu fico pensando também, né? Coitado do MD. Porque a gente sabe que ele é apaixonado pela Lizzie. Aí a Lizzie ficou ali na temporada atrás do Rafael. E eu jurava que nessa temporada, nós teríamos pelo menos um beijinho da Lizzie com o MD. E aí a gente vê que um vampirão antigo, bonito, vai aparecer. Poxa, MD, viu? Que pena. Porém, compararam esse tal Sebastian com o Damon Salvatore. Falaram que ele é bem parecido com ele ali nas primeiras temporadas. E que ele acha que é normal hipnotizar uma mulher pra poder transar com ele. Tipo, olha onde a Lizzie foi se meter. Mas parece que ele e o MD vão ter alguns assuntos. Eles vão bater um papo. Porque o MD vai ficar falando pra ele, querido, não se faz isso. Não pode hipnotizar uma mulher pra transar com você. Então eu acredito que pode rolar aí uma amizade entre o MD e o Sebastian. E aí o Caleb talvez fique com os filmes. Não sei, já tô começando a teorizar aqui. Mas falando do MD, nós teremos sim ainda algumas tretas com ele e a sua família. A gente não sabe ao certo como que vai ser. Ele ainda vai querer ter a sua família biológica perto dele. Então ele ainda vai se lembrar da mãe. Talvez o pai dele faça alguma aparição aí, não sei. Mas referente ao Caleb também. Que é um personagem que eu gostaria de ver mais. Eu acredito que a gente pode ver isso na segunda temporada. Porque foi informado que nós vamos conhecer a irmã do Caleb. Então possivelmente nós vamos saber um pouquinho mais do passado do personagem também. Outra informação rapidinha que nós já temos é que o nosso personagem maravilhoso. O reizinho dessa série. O Pedro, ele vai voltar sim pra segunda temporada. Eu espero do fundo do meu coração que ele tenha mais destaque. E que a Julie finalmente assuma que ele é o filho da Bonnie Bennett. Gente, será uma coisa magnífica se o Pedro for o filho da Bonnie Bennett, né? Pelo amor de Deus. Mas nós teremos quatro novos personagens. E entre eles, né? Fora o Sebastia. Nós temos dois irmãos. Um menino e uma menina. Que adivinha? Eles estão na escola de Mishik Fawls. E os dois são apaixonados pela Hope. Olha só, né? Eu fico perguntando, gente. Todo mundo vai amar a Hope nessa série? O que é uma confusão na minha cabeça. Porque eu acho que ela combina com todo mundo. Eu acho que a Hope tem química com todo mundo. Mas sério que todos os personagens que entrar nessa série tem que se apaixonar pela Hope? Porque o Landon, a Josie, o Rafael e agora esses dois irmãos já são cinco. O Roman, seis. Poxa, tem outras meninas nessa série, né? Julie Plec. Até a Danielle já falou em uma entrevista. Ela falou, pô, meu, eu também não entendo. Por que? A Hope não é tão legal assim com as pessoas. Por que que todo mundo tem que se apaixonar por mim? Nós também teremos a nova xerife da cidade. Que se chama Mac. E ela será, né? O amorzinho do Alaric nessa temporada. Que eu espero que ela seja uma boa pessoa. Porque eu já falei várias vezes pra vocês. Que o Alaric, ele precisa de um amor verdadeiro. E ele precisa de um amor saudável. Porque, gente, eu não aguento mais ver o Alaric sofrer no amor na vida, né? Porque eu tô assistindo Vampire Diaries de novo. E eu tô sofrendo de novo. E aí, eu vou lembrando de Legas. E eu fico, poxa, meu, o Alaric merece ser feliz. E ele nunca é feliz com ninguém. Desde as primeiras temporadas de Vampire Diaries, as pessoas sempre faziam piadas com ele. Tipo, nossa, será que você não vai ter um relacionamento saudável nunca na vida? E assim, né? A gente ficou se perguntando por que dessa nova xerife. Será que o Matt vai morrer? Mas a Julie já informou que o Matt continua vivo. Mais referente ao Alaric, a sua vida vai mudar completamente nessa segunda temporada. Porque ele não será mais o diretor da Escola Salvatore. Porém, ele será o diretor da Escola de Miss... Eu sempre falo Miss Mischiefalls. Não! Da Escola Mischiefalls. Então, eu fico, nossa, que da hora, né? Porque ele entrou no universo dessa série maravilhosa. Como professor de história da Escola de Mischiefalls. E agora ele é o diretor. Fiquei bem feliz com isso. Então, a gente vai ver, sim, mais cenas de humanos. Mais cenas ali nos corredores de Mischiefalls. E aí, a gente também vai ver a rivalidade entre os alunos com a Escola Salvatore. Isso vai continuar o mesmo. A gente vai continuar vendo. E sim, a Escola Salvatore terá um novo diretor. Que eu acredito que será o Dorian. Eu sei. Que bosta! Mas ele já vai chegar na treta. Porque ele vai querer tirar algumas restrições que o Alaric já tinha colocado nos adolescentes. E assim, gente. Eu achei muito injusto o Alaric não ser o diretor da escola. E eu acho que é aí que vai entrar a Caroline. Porque ela vai chegar colocando ordem no barraco. Porque quem construiu tudo foi ela e o Alaric. Então, é muito injusto vir um cara de fora. Mesmo que seja o Dorian. E simplesmente, ah, eu sou o diretor da Escola Salvatore e tal. Vou botar a ordem no bagulho. Não, não. Não quero isso. E aí, o Alaric, ele vai estar sentindo que falta alguma coisa na sua vida, né? Pelo esquecimento da Hope. Ele vai ficar se sentindo muito estranho. E aí, a Hope já foi confirmado, né? Ela foi pra Malivore. Ela realmente está lá. Sobre o Clark. Ele provavelmente está com ela. A gente não sabe muito disso. Mas aí, quando a Hope voltar de Malivore, as pessoas realmente não vão lembrar dela. Só que aí, em certo ponto, ela estará caçando um monstro que conseguiu escapar de Malivore. E o Alaric, ele vai estar caçando o mesmo monstro. E aí, nesse momento, ele e a Hope vão se reencontrar. A Hope, claro, né? Ela vai falar que é outra pessoa e tal. E o Alaric não vai lembrar dela. Mas mesmo ele não lembrando, os dois vão fazer uma parceria. E vão caçar esse monstro juntos. Então, eu acho que, talvez, amiga, eu seja o Alaric o primeiro a descobrir quem é a Hope e se lembrar dela, hein? Tava todo mundo achando que era a Josie, que seria alguém assim. Mas, não sei não, hein? E a senhora Julie Plec disse que sim, teremos aparições, no plural, hein? De alguns personagens de The Originals nessa segunda temporada. E eu tô muito empolgada. E as minhas apostas é a Freya e o Cole. Eu tenho quase certeza que vai aparecer. A Rebecca, eu tô meio que assim ainda. Não sei se ela apareceria, porque a atriz, ela teve bebê. E aí, ela tá curtindo a família dela, enfim. Mas, em relação a Freya, a Julie, ela disse que ela já escreveu a participação da personagem. Então, eu fico pensando, mano, vai rolar, entendeu? Não tem como não rolar. E aí, eles tentaram jogar uma coisa, falando que no mesmo dia que a Riley ia gravar Legacy, é o mesmo dia que ela ia gravar a série Rosewell, New Mexico. E eu fico, meu, isso é uma das coisas mais fáceis pra se solucionar. Porque a produtora de Rosewell, ela já disse que liberaria a Riley pra ela gravar Legacy quanto tempo ela quisesse. E aí, a Julie também, ela tá no meio ali de Rosewell, né? Ela é uma das produtoras. Enfim, então, gente, é quase certo que a Freya vai aparecer. Sim, eu tô muito empolgada. Que ela é uma das minhas personagens preferidas. E eu amei a dinâmica entre ela e a Hope in the Originals. E eu quero ver isso em Legacy também. Quanto aos outros originais, não sabemos. Mas eu também adoraria ver uma participação do Marcel. Eu acho que faria total sentido acontecer, entendeu? Porque ele prometeu pro Klaus que cuidaria da Hope. Então, eu tô bem empolgada pra ver como que eles vão trabalhar aí nesses relacionamentos com a Hope na segunda temporada. Porque como ela foi esquecida, é claro que isso será um foco aí, né? A ligação entre ela e a família e tal. Porque, gente, a Hope ainda tem algumas pessoas da família dela. O pai e a mãe morreram, porém, ela tem os tios. E eu quero isso sendo explorado, sim. Em relação aos monstros, a gente já tem alguns confirmados. Como um episódio natalino em que teremos um Papai Noel do mal, gente do céu. Ai, eu vou tentar, eu juro pra vocês. Eu vou tentar assistir essa temporada com a mente mais aberta para os monstros. Mas eu até que gostei, porque a Julie disse que o MD, ele vai ficar com dó de matar o Papai Noel. Que ele vai ficar, galera, com o Papai Noel, entendeu? Eu espero que eles consigam trabalhar melhor nos efeitos especiais aí dessa temporada. Os monstros realmente não me agradam, mas eu juro que eu vou tentar gostar. Vou mesmo. Mas também foi confirmado que nós teremos um cupido do mal. E aí, eu já acho que é onde vai entrar os casais que a gente não imagina. Então, provavelmente vai ser um episódio engraçado em que esse cupido vai juntar umas pessoas aleatórias, assim. E aí, quem sabe, pode rolar o que eu falei de MD, Hope, que Deus me livre. Mas se for um episódio especial, assim, um monstro que tá coisando, talvez seja legal, né? Imagina a gente ver um episódio Landon e Lizzie. Bem estranho, eu sei. E aí, vocês estão ansiosos? Porque eu estou... Depois dessas informações, eu tô ainda mais curiosa pra segunda temporada. E eu tenho fé e eu acredito que a temporada será ainda melhor que a primeira, sim. Então, se você não quiser perder nenhum conteúdo de Legacies e de outras séries também, se inscreva no canal, já vai dando aquele like aí. E não esquece que eu também falo de Legacies lá no canal da Warner. Corre lá que tem uns vídeos bem legais, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!